Para fechar o bloco, fechar mais um bloco informativo e musical aqui no Comando da Madrugada, eu trago a seguinte notícia. Justiça nega pedido de liberdade para réu no caso Bernardo. Lembra dele? É o caso Bernardo, muitas coisas caem no esquecimento, mas a mídia tem essa função, né? Fazer você lembrar, não dá para esquecer desses casos aí para que a impunidade não aconteça, né? A primeira vara da comarca de Três Passos, no noroeste do estado, negou ontem um pedido... Ontem não, perdão, quinta-feira, dia 11, um pedido da defesa de Evandro Viraganovitch, preso pela morte de Bernardo Boldrini. Ele é um dos quatro réus pelo homicídio do menino, que tinha 11 anos, juntamente com o pai da criança, Leandro Boldrini, a madrasta Graciele Uglione, né? E também Edelvania Viraganovitch, irmã de Veraldo, de Evandro. Os quatro seguem presos e o julgamento ainda não foi marcado. O caso comoveu o país há quatro anos. Segundo a investigação, Bernardo foi morto com uma superdosagem de medicação midazolam, aplicado por Graciele. Edelvania e Evandro ajudaram a enterrar o corpo da criança em Frederico Westphalen, a 80 quilômetros de Três Passos, onde a família vivia. Leandro Boldrini chegou a notificar a polícia falsamente sobre o desaparecimento do filho. A defesa de Evandro pediu sua liberdade ao questionar a necessidade da manutenção, considerando que já decorreram mais de quatro anos do crime, e alegando que ele não participou diretamente da morte da vítima. Cita também que Evandro é réu primário. A decisão, porém, informa que há indícios de autoria e materialidade, e que o fato de ser réu primário não garante, por si só, a concessão da liberdade. Ainda cita que a ausência na participação na morte será analisada no julgamento. O despacho ainda lembra que, mesmo quatro anos após o crime, ainda há mobilização da sociedade, na tentativa de manter vivo ao que se percebe o clamor pela justiça. O julgamento ainda não foi marcado. A juíza Sucilene Engler-Verle, titular da primeira vara criminal da comarca de Três Passos, solicitou que a realização do júri fosse em Porto Alegre, pedido que será analisado pela primeira câmara criminal em data ainda a ser definida. O que pensado um caso desses? Quatro pessoas se uniram para tentar esconder os vestígios do crime, coisas que só o ser humano é capaz. O bicho não faz isso. O bicho não se reúne com outro bicho para cometer um crime. Quatro pessoas envolvidas no assassinato de uma criança. O que pensado um fato desse? Então está aí, a justiça negou o pedido de liberdade para réu no caso Bernardo. Por favor! Música Música